Bom, a gente fala agora daquela novela do IPTU, né, quem é de Rio Preto e quem é da região também está acompanhando. A Prefeitura de Rio Preto está alterando agora a data de vencimento dos carnês do imposto. Na última sexta-feira, o Departamento Jurídico conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito, então, de manter os reajustes do imposto. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Talita Nonato, que está ao vivo na Prefeitura de Rio Preto. Ô, Talita, o que muda para o contribuinte agora? Boa tarde para você. Boa tarde, João Nilesa, a todos que nos assistem. Com a nova decisão, a data para o contribuinte pagar o imposto à vista vai ser no dia 28 de fevereiro. Agora, o prazo para o pagamento parcelado também muda. Nós vamos saber o que muda com a Meire Brito, a secretária da Fazenda. Meire, a Prefeitura já sabe qual vai ser a nova data para quem quiser pagar o imposto parcelado. Boa tarde. Boa tarde, Talita. Para quem quiser pagar parcelado, será na segunda semana de março. Mas nós ainda estamos definindo essa data, estamos vendo quando que nós vamos conseguir entregar todos os boletos da primeira parcela. Alguns boletos já tinham sido distribuídos. Eles ainda são válidos? Todos os boletos que foram recebidos estão válidos para pagamento até 10 de fevereiro, com parcela única e com desconto de 10%. Porém, esses boletos, se alguém quiser usufruir da data do dia 28 de fevereiro, ele pode buscar uma segunda via. Com esse boleto não é possível. Ele tem que buscar uma segunda via ou na internet que estará disponível, ou no Poupa Tempo, ou no Ganha Tempo Cidadão, no Shopping Cidade Norte. Para tirar essa segunda via, é de graça? Qual a documentação que esse contribuinte deve levar? Tanto na internet, quanto nos nossos postos de atendimento, basta que ele tenha o número do cadastro do imóvel, ele pode extrair a sua segunda via. Agora, o Sindicato Varejista do Comércio disse que vai recorrer dessa decisão. O que a Prefeitura tem a dizer para os moradores, caso ela volte a mudar novamente? Bom, a lei está vigente. Enquanto a lei estiver vigente, nós vamos seguir a lei e o cidadão também deve segui-la e pagar nas datas estipuladas. Se houver alguma alteração disso, nós estaremos divulgando o que fazer. Muito obrigada pelas informações. Meire, voltamos ao estúdio. João Inilessa. Ok, muito obrigada, Thalita. Obrigado, Thalita. Obrigado, Thalita.